Senhores, existe uma frase muito repetida aqui no Meio Masculino que veio importada lá de fora, através do comediante Dave Chappelle, norte-americano. E ele diz o seguinte, O cavaleirismo morreu, e as mulheres o mataram. E essa frase no stand-up, apesar do tom de bom humor, tem algum fundo de verdade. Isso porque qual era a condição do homem de ser cavalheiro? Era a mulher ter algum pudor, ter algum comportamento que só guardava para o seu homem, para o seu marido, namorado, futuro marido, futuro esposo. Só que agora, a libertinagem fez com que o homem igualasse a figura da mulher à dele próprio. Então ele pensa, Bem, se a mulher não estar mais no seu papel de mulher tradicional, que deveria agir com mais pudor em relação a como se veste, como se fala, como se porta, por que eu, como homem, tenho que manter traços tradicionais? Afinal de contas, mulher moderna para homem moderno, certo? Vamos dividir tudo a partir de agora. Pressão emocional, pressão financeira, tarefas do dia a dia e etc. Mas parece que algumas estão começando a se arrepender um pouco desse caminho, entendendo que os homens não estão mais valorizando, melhor, pedestalizando a figura feminina, porque agora, socialmente, a imagem da mulher está ligada ao empoderamento, ao eu faço sozinho, à independência. Então, gradualmente, os homens estão tirando o seu da jogada, deixando, então, as mulheres lidarem com a realidade no piloto automático. E a querida aqui do vídeo, então, acabou colocando O feminismo ferrou com a gente. Isso me lembra uma frase muito dita aqui no Meio Masculino. Chegará o momento em que muitas mulheres dirão que simplesmente o feminismo nunca existiu. Por quê? Vamos conversar um pouco sobre isso. O feminismo com a gente nisso aqui. Alguns anos atrás, eu nunca, nunca imaginei que eu pudesse falar isso. Nunca. Mas agora, com 31 anos, mais vivência, né, e um pouco mais madura, passando por algumas situações que eu não passava antes, eu vejo isso claramente, assim. O que que acontece? Eu não vou falar aqui sobre o movimento feminista, tá? O que que é o movimento feminista, enfim. Não vou falar disso aqui. Mas esse ponto, a gente, sim, acontece. Os caras que são mais espertinhos, porque existe isso na população, gente. Tem sempre a galera que sempre quer tirar proveito de alguma coisa e tem a outra galera que é mais de boa. Essa galera que quer tirar proveito de alguma coisa, homens e mulheres, tem homens nesse meio. E aí esses caras olharam o movimento feminista da gente falando assim, a gente não precisa de homem, a gente consegue fazer sozinha, a gente faz sozinha, a gente se vira, não sei o que lá. Eles olharam a gente falando isso e falaram assim, ah é, vocês conseguem? Então a gente não vai fazer mais não. Fiquem aí sobrecarregadas, fazendo o que vocês já faziam e ainda fazendo o que a gente deveria fazer, mas vocês conseguem fazer, então a gente não vai fazer mais não. Entendem que a gente pegou uma carga, que era deles, colocou na nossa, o peito e... Aí eles estão fazendo cada vez menos coisas e a gente mais coisas, porque além de todo rolê que uma mulher tem que fazer, que a gente faz, sendo feminista ou não, a gente ainda ficou também com o que? Prover, ir atrás do dinheiro, não, 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 não. Mas também não tirou da nossa conta ver as coisas de casa, cuidar de filho, então a conta não fechou, né? Bom, isso aí depende de casal pra casal. Falar que o homem é malandro porque começou a exigir da mulher aquilo que ela queria ser exigida, que é basicamente ser um adulto funcional, até porque buscar dinheiro é papel de um adulto funcional na sociedade, independente na sociedade, prover pra si mesmo também, pra família mais ainda. E questão de cuidar ou não dos filhos, bem, isso vai depender bastante de casal pra casal. É claro que há homens que, ao mesmo tempo que exigem da mulher que seja autônoma em questão financeira, ainda assim não tomam as rédeas ali de cuidar do filho, ajudar e tudo mais. Mas percebe que entrar nesse tipo de relacionamento pra mulher feminista, lúcida, independente, também é uma escolha? Se esse homem não cuida do filho, não tem predisposição a ser pai, simplesmente não se relaciona com esse tipo de homem. Mas é verdade também que, geralmente, quando há um casal onde a mulher cuida mais do filho, geralmente o homem tem um emprego que ele ganha um pouco mais. Então, mesmo que ambos trabalhem, a mulher continua, de modo geral, cuidando do filho, porque o homem trabalha um pouco a mais. Tem um emprego mais de risco, ou um emprego onde coloca mais dinheiro dentro de casa. Então não é trabalhar por trabalhar, tem que entender qual trabalho está sendo feito pelo homem e pela mulher. Agora, se ambos colocam igualmente dinheiro, ou até mesmo a mulher bota mais, aí o homem tem que compensar com tarefas mais domésticas, ou cuidar mais do filho, porque ele vai ter mais tempo. Mas, geralmente, acontece na configuração do casal, o homem ganhar um pouco a mais que a mulher, talvez até um terço a mais que a mulher, e aí, para equilibrar essa diferença de salário entre os dois, a mulher acaba, no seu tempo livre, fazendo mais tarefas de mãe e também de arrumação da casa. Então, se o cara tem um trabalho um pouco mais qualificado, ganhando os seus três, três e pouco, ou quatro mil reais, e ela trabalhando no setor de serviço, ganhando os seus dois e pouco para baixo, bom, nesse ponto, ele está provendo mais para casa, porque está trabalhando mais. Não é porque ambos trabalham que ambos têm que igualmente cuidar das tarefas domésticas e da educação do filho. Bom, para mim, essa configuração sempre estava subentendida. Quem trabalha mais, cuida menos da casa. Esses dias, eu fui no mercado e eu estava passando a minha compra. E aí, eu comprei aqueles tomatinhos grape, sabe, que vem naquelas caixinhas transparentes. A gente passando a compra, né, eu passando a compra, a caixa lá. E aí, uma das caixinhas abriu e foi tomate para todo lado. E o cara que estava atrás de mim na fila, do jeito que ele estava, ele ficou. Eu, ajoelhada, catando tomate pelo mercado todo, e ele assim, olhando para mim. Então, assim, gente, é uma falta de hombridade. Elas estão cada vez mais banana, num cuida, num, sabe? E não é só por ser homem, não. Tipo, se fosse uma mulher também que tivesse feito isso, eu ia ter achado ruim. Mas me veio essa reflexão do feminismo, que eu já vejo algumas coisas que eu não quero que a minha filha passe, por exemplo, entendeu? Na casa. O meu marido, ele sabe que eu sei fazer algumas coisas. Ele sabe que eu sei fazer. Ele sabe que eu posso fazer. Mas eu não quero fazer e eu não preciso fazer, porque eu tenho ele para fazer. Então, assim, eu acho que a gente colocou no nosso, tirou no deles e está achando que é vantagem. Algumas mulheres modernas estão exaustas do mercado de trabalho e de ter que trabalhar até não aguentar mais pelo resto da sua vida. Porque é isso que é o mercado de trabalho. Mesmo antigamente, quando só o homem trabalhava, o homem não trabalhava só para si mesmo. Isso é um mito. Achar que trabalho era igual a privilégio. O homem trabalhava para prover para os outros, para a família e etc. Então, quando ele saía para trabalhar, ele não ficava aí de férias em Paris, comprando o Play 5 ou algo assim. Não, ele pegava o dinheiro, colocava na mão da esposa e a esposa fazia aí a gestão da grana, no que tinha que gastar com as crianças, com suprimento, mercado, alimentação e etc. E por que diabos os homens ficaram cada vez menos românticos? Porque a condição do romance era justamente o pudor. A não libertinagem sexual. Isso é um efeito social. Quanto mais as mulheres colocarem-se na mídia como não só independentes, mas também que não precisam de homem, assim como empoderadas e promíscuas, o homem vai começando a igualar a sua importância à da mulher. Quer dizer, nem mais a exclusividade da intimidade dela eu tenho mais, porque agora é compartilhada. E se você reclamar, você é machista, é inseguro, quer controlar a forma que eu me visto e assim por diante. Então, gradualmente, o homem vai dessacralizando a sua visão da mulher perante os seus olhos. E bem, já que eu não preciso tratar a mulher de maneira diferenciada hoje, porque ela faz questão de me lembrar de que não precisa de macho pra nada, além de se comportar socialmente como o pior dos homens quando quer se expor nas vitrines online, ou seja, como uma mulher canalha, assim como há homens canalhas, ela pega o pior do homem e acha que isso é empoderamento. Bem, então você agora é uma igual. Se não chegar junto, eu nem me esforço. Cavaleirismo? Bom, para ter um homem tradicional, é preciso ser uma mulher tradicional. E bem, o feminismo parece ter criado uma espécie de armadilha para muitas, onde assim que elas entram ali prometendo independência, autonomia e etc., e acabaram se tornando mulheres distantes e isoladas da própria realidade. E qual é a realidade de um relacionamento? Eu preciso ceder. Relacionamento não é disputa de poder político, é parceria. Mas parece que algumas só estão descobrindo isso depois que começam a ficar mais maduras, segundo a colega do vídeo, né? Ou bem, envelhecer. Inclusive, já querendo ensinar para a filha que não deve ser feminista, justamente porque acha que precisa continuar sendo tratada diferente por ser mulher, mesmo que peça por igualdade e liberdade. É a próxima geração que virá fingindo que o feminismo não existe mais. Agora, será que ela vai abdicar das liberdades dela para entrar numa relação tradicional? Ou vai continuar exigindo liberdade e tradicionalismo na mesma frase? Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até, senhores.